Cada porta de saída é também uma porta de entrada. Grande porta de saída é uma porta de entrada. É o futuro. Já vai tarde. Ah, alguém tem que ser arrastado na competição, né? Fica aquela coisa, fazer a narrativa. Ah, será que ela vai embora agora? As outras gatinhas eu acho que achou bom que a Dallas foi, né? Qual é a dessa de review de peruca lisa pra peruca lisa? Amiga, achei conceito. Mostra que quando você pode esperar tudo, mas aí vem nada. Filha da puta. Somos irmãs. Somos amigas. Somos mulheres. O que verá nos próximos episódios de Drag Waste Brasil? Vai ser cachorro brigando com gato. Eu só queria uma caipirinha. Foi aqui que pediram uma caipirinha. A ganhadora do... Drag Waste Brasil. Vou levar um ano grátis. Caipirinha. Acabou. E hoje temos na nossa bancada a jurada especial Bruna Lindsmeyer. Tô sentindo o cheiro de sirene, hein? Tô sentindo o cheiro de sirene, hein? Pá, tchau. Tô sentindo o cheiro de sirene, hein? Cadê a sua voz, Greg? E aí, amores? Mais popular que o seu perfil no aplicativo é a cultura do nosso país. Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Vamos. Faz um gritinho aí, pra nós. Eu quero tatuar esse vídeo. Por que sim, filhas? Nós somos parte da cultura popular brasileira. Você já pensou nisso? Gente, eu tava aqui pensando. Olha que reflexão perfeita. What's up, linda? Fufu, fufu. Bora colocar essa montação pra jogo, boneca. Tudo preparado pro nosso primeiro ensaio nas cataratas do Iguaxuca. É uma água saborizada, tá? Água de chuca, né? Água de chuca. Chuca! Água na Carol, água! Chuca! Oi, aqui é a Amonis. Tá gostando desse vídeo? Eu sei que você tá. Inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Engaja bastante, tá bom? Agora, se você não tá gostando... Foda-se! Chegou a hora da primeira ball do Drag Race Brasil. Drag Race Brasil. Gatas. Gatinhas. Tudo, tudo, tudo. A categoria é Maracatu, começando por Bettina Polaroid. Belíssima, meu amor. Natasha, bonas-seira, Natasha. Bonas-seira, Maracatuxa. Maracatuxa. Organza. Belíssima, meu amor. Helena Maldita. Ah, tá. É o cabelo cor-de-ouro que Gustavo Lima sempre disse? Só sinto muito, porque você falou merda. E agora eles vão ficar putos, mas eu não tô nem aí. Miranda Lebrão. Belíssima, meu amor. Shannon Scarlett. Ah, tá. NASA. Não, não, não. O Festival de Parintins. Bettina Polaroid. Belíssima, meu amor. Tô me sentindo belíssima, como sempre. I love, I love. Miranda Lebrão. Belíssima, meu amor. Shannon Scarlett. Belíssima, meu amor. Meu coração é vermelho. NASA. Meu coração. Belíssima, meu amor. É vermelho. E vem aí a turma do bate-bola do... Drag Race Brasil. Bettina Polaroid. Belíssima, meu amor. Organza. Belíssima, meu amor. Onde conseguiu essa máscara? A minha máscara é uma máscara original de um bate-bola. É melhor tirar ela, viu? Porque senão é capaz que alguém se assuste e fique paralisado. Ai, que susto. Helena Maldita. Belíssima, meu amor. Já te disse pra tirar essa máscara. Miranda Leclown. Digo, Miranda Lebrão. Belíssima, meu amor. Ai. Shannon Scarlett. Belíssima, meu amor. NASA. Meus amores, chegou a hora de ouvir a opinião dos nossos jurados. Miranda Leclown. É muito fácil a gente se apoiar na nossa beleza. Você não faz isso. Sou feia, é isso? Bettina Polaroid. Cavou. Na bola, o Betty. Betty, oi. Ô, querida, ligaram aqui. Será que vem, Betty? É, mas é a Betty que tá falando. Ué, o meu também é, Betty. Congratulations. Você é a ganhadora dos Anjos da Semana. Puta que pariu, caralho. Hoje vocês vão performar a música Dois Trabalhos. Do quê? Façam. Cagada. Eu só boto piroca na minha bunda Quando tinha o som Chupar o meu grelinho Quando ele deixar a minha chachota molhadinha Quando ele provar que a piroca é grandinha E aí, eu vou perguntar Pra escutar de Copacabana Como é que existe uma banana E o meu bocate vai ficar assim Nasa, você acha que pode ir? Filha da puta. A gente tem que aceitar e alguém tem que ir embora, né? E mais uma coisa, filhas. Mantenham os amigos próximos E os inimigos mais próximos ainda. E é assim que a gente encerra o programa de hoje. Posso ouvir um achar? Vai sacudir Vai abalar Estamos aqui no estúdio mais amado do Brasil. Estúdio de Bettina Polaroid. É que tu! Eu amei, que eu chamei. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Ela veio. E essa calcinha aí, do Bettina Polaroid. É isso, deu por hoje. Acabou. Isso, deu por hoje. É isso, deu por hoje. É isso, deu por hoje. Tchau.